A minha vida com você é como meu filho, no final tudo vai dar certo, vem assim. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar, quero ficar só contigo, não vou poder voar. O que para pra refletir se meu reflexo é você, aprendendo uma só vida, compartilhando prazer. O que parece que na hora eu não vou aguentar, se eu sempre tive força e nunca parei de lutar. Como num filme no final, tudo vai dar certo, quem foi que disse que... Então o Rob e o Roger. Então você vê, cara, quem Rob é o Roger. Qual a expectativa de vocês aqui na BL? Pô, fala pra nós aí. Bom, Adolfo, a expectativa é a melhor, cara. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar trazendo o nosso show aqui na BL. E a gente já sabe de todo o sucesso que é, né? Vocês estão conferindo, o pessoal que está assistindo aí estão conferindo. E pra gente, sabe, depois de tanto tempo já na estrada, trazer o nosso show aqui pela primeira vez, com certeza além da expectativa, é motivo de alegria, sabe, pra gente. É uma conquista, entendeu? E eu tenho certeza que nós preparamos um show bacana e que a galera vai contigo do começo ao fim. O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos num balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece o tempo, para quando eu tô do seu lado A noite chega e eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz Pela primeira vez que a gente tá trazendo o nosso show aqui E é diferente, e é diferente até na escrita, né O Rob aqui é com R-O-B-Y Não é Rob do Batman Rob e Roger.com O que eu quero te dizer vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Vamos tentar toda a galera da BLTV aqui pra Pra participar da comunidade do Rob e Roger no Orkut também Com certeza hoje é um movimento que Sabe, que é intenso mesmo No Brasil todo, a galera do Orkut Vocês que acompanham aqui o BLTV Estão convidados a participar da comunidade do Rob e Roger no Orkut É só procurar Rob e Roger Oficial E aí vocês vão participar da nossa comunidade Fechou, é isso aí É Rob e Roger Não é Rob e Batman Simbora bebê Simbora prum bar Simbora bebê Simbora, simbora, simbora Vamos lá, Biele É isso aí É de aqui com você Valeu Valeu Mais uma vez que eu te amo E aí Onde é o que eu te amo E aí Onde é o que eu te amo